Tom e Jerry, o gato de guarda, versão brasileira BKS. Comida de gato. Tom! Sonhando acordado de novo, não é? Venha comigo, tenho um trabalho pra você. Já coloquei em ordem um novo estoque para a grande venda de hoje. Seu serviço é evitar que qualquer coisa aconteça a ele. Porque se acontecer, você estará fazendo parte do lixo de amanhã cedo. Entendido? Muito bem. Eu agora vou sair pra tomar meu café. E quando voltar dentro de uma hora, é melhor que tudo esteja como eu deixei. Se não... Eu já estou 18h Economy. Que bom! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?